Fala pessoal, tudo certo? O Nascio André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Continuando aqui, Dark Souls 2. E a gente agora junto aqui nesse jogaço. E a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essa arma, colocar esse machado de mão, né? Que tem um hit maior. 135, enquanto essa aqui só tem 110. A espada curta mais um. O machado então vai ser melhor. Sem enrolar, vamos viajar logo para a segunda fogueira aqui. E a torre cardeal, vamos lá. Lembrando que no outro episódio, né? Que a gente fez, foi abrir o atalho ali com a bomba. E também pegamos a chave lá daquela casa. Onde tinha aqueles esqueletinhos que a gente encontrou mais um fragmento de estus lá, tá bom? Então, vamos logo chamar aquele cara ali. Espero hoje fazer aí o primeiro boss. Vem cá, queridão. Não? Então, tchau. Sem demora. Vamos cair logo aqui, pegar esse item flor verde. Falar com esse cara aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loop for himself, but it trapped him inside. I still have the gents' ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. Sai! Oita! Caramba! Sai! 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 Isso! Se faltou um agora. Isso! Bomba incendiária. Mais um extus aqui. Seguir por esse caminho. aqui na véssima anterior tinha mais mais monstros para cá né mas inimigos que tem uma portinha escondida que tem um tesourozinho para gente a cajada de feiticeiro erva âmbar cajada de feiticeiro podia colocar nessa mão aqui mas ele precisa de 10 de inteligência por enquanto nós não temos estou me decidindo aí se a gente vai ficar com a build secundária de de inteligência ou de pyromancer não vamos falar com ele de novo falar com ele de novo que ele vai dar um item pra gente pedra de sinal branco para a gente pedir auxílio né e é isso aí agora a gente vai vir para cá tem uma grande possibilidade da gente morrer de eu morrer né pegou nada aqui que é cheio de desses inimigos eles são bem fortes olhos para mim aparece com maestrem nos vídeos vai ser difícil não morrer no vídeo é e mas vamos lá vamos correr ai 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 vou pegar aqui minhas souls para eles não descem vamos vir para cá ai, pelo menos pegou dessa vez nele devem ser mais cuidadosos nele opa sai, batei um mais um Estus aqui beleza sempre tem que morrer primeiro para depois fazer algo certo, coerente para cá vai ter esse baúzinho que sempre tem uma armadilha fragmento de titanita para upar a arma aqui eu teria que ter uma pedra de trava de farros que eu tenho vou colocar aqui vai abrir lugar secreto aqui para mim também dois baúzinhos bons placa de titanita para upar ao máximo a minha arma e o anel de clorent que eu já vou colocar aqui que ela aí faz aumentar a nossa regeneração de estamina né nossa energia é possível abrir vamos tacar aqui que alguém vai abrir em busca da gente abre abre ele ai isso ai 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 olha essa cana pulou isso estou aquele agora beleza beleza ficou alguma coisa ali não tem mais esse baú aqui vai dar mais um anel para a gente um bom anel para o começo que é o anel da vida nossa vidinha vai ficar um pouco maior né ó isso é muito bom vamos correr para cá agora para esse lado aqui tem esse carinha chegar chegando nele aqui de alma não vamos preocupar com esses carinhas que ele fica atacando essa árvore aí por enquanto caramba não tem nenhum eixo dos mais perigoso ah mas tem um joia de vida besta leve muito bom tem alguma flecha não tem um nada tem um carinha escondido aqui pedra suave dá para a gente dá para a gente trocar por item depois vamos pular ali agora aqui que mora o perigo ver se eu jogo bomba eita não foi foi nada não me ajudou não vamos lá fazer algo bem horrível cadê o outro beleza pegar no backstab também maravilha armadura de soldado vazio rompe malha rompe malha elmo de infantaria esse rompe malha é muito bom galera fiz uma build com ela 75 só mas ela é muito rápida é muito boa mesmo de jogar e zerar o jogo com ela é uma maravilha nem danada por esse olha tem dois olha tem um só me olhando aqui ela é muito rápida muito boa a rompe malha você tem que upar ela da maneira correta agora tem esses dois carinhas aqui vai vir outro ali não foi uma boa coisa opa 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 deixa eu subir pra ali já foi você pega o outro lado cadê aí pegar no backstab deu certo pra cá tem um tartarugona daquelas que eu detesto até que ela nessa pegada nessa pegada eu gosto daquela que eu isso essa que eu gosto pega mais esse item aqui erva âmbar vamos pra cá mas não vamos até o fim que vai cair aqueles carinhas ali aqui ó sai beleza vamos ver o que é que tem ali no final tem um deve ter um item bom aqui alabarda alma de soldado sem nome vamos ver essa alabarda aqui cadê isso é de 20 de força sabe a gente não pega ela aí mais pra frente vamos utilizá-la vamos pra cá e pra cá tem um escudinho bom escudo grande de couro a gente já vai utilizar esse escudo que é melhor bem pra cá já vai ser a descida pro boss flecha de fogo a gente nem uma flecha agora tem abrimos aqui o atalho para o boss e vamos subir pra fogueira pra reparar então as nossas estus flasks bora lá acho que não vai precisar a gente gasta nossas almas agora não vamos lá passar por aqui vamos lá vamos só fazer o seguinte vamos usar uma fg humana matar esse carinha que fica bem aqui aqui não abre tá trancado por enquanto e aqui a gente vai ter dois fantasmas aqui amigos para nos ajudar o que eu tenho que dizer pra vocês se você pedir ajuda né destas sombras aqui desses fantasmas eles vão te ajudar vai ser mais fácil por um lado mas por outro a vida do do chefe vai ficar maior então é bom que você saiba disso vamos aplicar aqui uma uma magia a nossa arma e vamos pra luta vamos lá primeiro boss aqui de dark souls 2 beleza lá vem ele o segredo é lá no pé dele né opa errei sempre ficar aqui perto do pé dele errei de novo ai saí de perto ai não caramba arrancou o braço vamos lá estourar aqui sai o caramba e vamos lá estourar aqui estourar outra sai mas que coisa mas a gente matou importante é isso a vitória conquistada aqui contra o último gigante galera é usar uma dele a chave do soldado beleza e vamos lá voltar agora deixa eu ver se dá para abrir essa porta aqui não ainda não e vamos subir para ir lá para majula gastar essas almas preciosas aí é uma maravilha e ela tem aquele cara ali pegar aqui não deu para pegar no backstab é mais alminha dele ah tá bora para cá que tem e tem bom aqui eu vou deixar isso levantar pegar esse item aqui se levanta levanta isso opa e aí não contava com isso isso vai ter os dois com aquela chave lá a gente abre essa porta aqui com chave do soldado vai ter um item bom aqui acho que mais um anelzinho anel de restauração ele restaura a tua vida gradativamente e vai e aí tem um item para cá mas é meio arriscado porque tem um cara ali vamos lá vamos pegar vamos pegar vamos acho que ele não vai vir para cima agora não vamos pegar logo a erva âmbar e bem aqui vai ter a lança muito boa aqui para gente pegar vamos dar no pé que esse cara é muito forte e vamos subir então vamos para majula vamos lá vamos viajar e gastar essas alminhas aqui preciosas vamos lá vamos para majula beleza já estamos aqui em majula vamos falar agora com a esmeralda aqui beleza subnível vamos colocar então subir um pouco mais a nossa vitalidade aqui nossa força até que dá 17 e se eu coloco 10 de inteligência vou colocar inteligência para usar então a a magia né que é bom importante ter magia vamos lá confirmar beleza agora eu posso fazer o seguinte posso colocar aqui esse palitinho aqui jogar magia só que eu tenho que comprar magia por enquanto não cheguei nenhum vendedor ainda de magia e é isso aí pessoal chegamos aqui em majula depois de derrotar o segundo boss né primeiro boss aliás do jogo o último gigante eu vou ficar por aqui espero que tenha gostado a gente vai continuar tem mais mais um boss para a gente enfrentar lá mesmo perto lá do último gigante e eu espero que você tenha gostado por favor dê um aí um like né compartilhe nas redes sociais favorite o vídeo comente deixa aquele comentário aí para a gente saber o que você tá achando dos nossos vídeos e também se inscreva no no canal se ainda não for inscrito então forte abraço até o próximo vídeo valeu tchau